Fala rapaziada, beleza? Tá pensando em ganhar uma renda extra, fazendo apostas esportivas? A 1xbet te dá as melhores condições, as odds mais altas do mercado, a confiabilidade é muito grande e a diversidade é absurda. Tem muitos esportes pra você poder apostar, muitas competições, tem muita coisa relevante. Champions League nessa semana, temos decisões aí também pelos estaduais, pela Copa do Nordeste, muita coisa pra você poder fazer a sua fazinha e você tem um código exclusivo do São Mais Bahia, o código BBMP pra dobrar o seu primeiro depósito. Então chega junto, cara, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e baixa já, e vai lá no site da 1xbet. Fala nação Tricolor, ligada no São Mais Bahia, tudo beleza? Barbácio na área, estamos aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Bom dia, boa tarde, você que acompanha assiduamente o canal, que tá sempre por aqui, já sabe do protocolo inicial, né? Clica muito aí no gostei, seu like é fundamental pro YouTube ver que você tá interessado nesse vídeo e pra gente poder alcançar outras pessoas também. Clica muito no legalzinho que aparece aí embaixo, vamos fortalecer no like aí que ajuda demais a gente. Se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Fique atento também ao nosso outro canal, o SMB Lives, hoje a gente deve fazer uma live, um programa ao vivo aí, repercutindo a entrevista coletiva de Arthur Saves, a apresentação do atacante, novo reforço do Bahia, que veio lá da equipe do Paço de Ferreira, já tinha atuado também pelo Lômer, da Bélgica, tá? Acompanhe, porque a gente vai cobrir a coletiva, mas evidentemente aí vamos falar sobre outras coisas, resenhar com vocês naquele formato de live que vocês já conhecem, tá? Bom, vamos pra primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje, o Bahia depois de retornar lá de Camacan fez a sua primeira e única atividade antes do jogo decisivo de amanhã contra a equipe do Fluminense do Piauí. Tem algo positivo pra gente poder trazer dessa atividade e a participação de Canu em um treino com bola com atletas da base, né? Canu ainda não iniciou uma transição física um pouco mais intensa pra ele poder voltar já a treinar com o Renato Paiva e os seus comandados, mas já passou daquele estágio ali de só academia e fisioterapia. Tem sido avaliado pelo preparador físico Vitor Gonçalves e tá aí treinando com bola com a molecada da base. Em breve essa transição física deve iniciar e aí depois cerca de uma, uma semana e meia pra ele poder voltar a ficar à disposição, voltar a ser relacionado. Querendo ou não, mesmo com a queda de rendimento do sistema defensivo do Bahia e com as diversas críticas, foram 25 gols sofridos até agora, até esse mês de março, a gente tá apenas em março e já foram 25 gols sofridos. Canu era, querendo ou não, uma peça de um pouco mais de lucidez ali na defesa do Bahia. Infelizmente se lesionou, a lesão não parecia tão grave, mas no final das contas se tornou e por isso o atleta já tá há tanto tempo fora de combate e a gente aguarda aí o retorno dele. Além dessa atividade de Canu, já um pouco mais específica, voltada pra esse retorno, pra esse início de transição que deve acontecer em breve, teve também outras atividades ali, comandadas não só pelo Renato Paiva, como também pelos seus auxiliares. E você vai ver esse resumo pra poder ficar inteirado agora. Correções, além que faz o único treino pra enfrentar o Fluminense do Piauí. Amanhã desta segunda-feira, dia 13, começou com a reunião entre atletas e comissão técnica. Em seguida, houve um trabalho de ativação na academia antes de irem para a atividade com bola. Os campos um e dois foram utilizados e o grupo dividido. Parte fez um trabalho tático com o técnico Renato Paiva e os demais fizeram um treino técnico com os auxiliares Nuno Presume e Ricardo. Paiva também fez um tático e aprimorou finalizações do segundo grupo. O zagueiro Canu treinou com bola em separado com alguns atletas da base, sob o comando do preparador físico Vitor Gonçalves e do fisioterapeuta Tiago Teixeira. A delegação viaja hoje à noite pra Terezina, onde enfrenta o Fluminense do Piauí, nesta terça-feira, dia 14, às 21h30, pela Copa do Nordeste. Outra informação, gente, do nosso plantão Tricolor de hoje, a gente sempre gosta de trazer aqui informações de utilidade pública, informações mais complementares e também gostamos de trazer o melhor em campo e também a melhor em campo, pra poder ser justo e ser condizente com a cobertura que a gente procura fazer não só do futebol masculino do Bahia, mas do futebol feminino, do futebol de base e tudo mais. E aí, como já é esperado, a Natani, que fez o hat-trick, é hoje a artilheira do Campeonato Brasileiro Série A1, com cinco gols marcados, fez gols em todas as partidas que o Bahia disputou na competição até agora, até o momento, ela ganhou o troféu de melhor em campo. Vai caindo aí nas graças do torcedor Tricolor, da torcedora Tricolor. Gadu tinha sido a última atacante aí, que deixou o seu nome marcado na história do nosso time feminino e a Natani vem pra poder levar o nível e tem correspondido bastante, mostrando muita qualidade na bola aérea, na hora da definição também com os pés. Enfim, é legal ver que a gente tem um futebol feminino que tem se tornado cada vez mais qualificado, competitivo, forte. A Natani representa esse ganho de qualidade. Parabéns para a atacante, para a camisa 9, Tricolor. Outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre uma promessa das divisões de base do Bahia, que acabou não vingando como se esperava. Saiu, a gente já relatou isso aqui no canal há um tempo atrás, e agora acertou com outra equipe nordestina. Estou falando do atacante Felipe Redaelle. Redaelle chegou a fazer gol em final de Campeonato Baiano contra Vitória da Bahia, lá em Feira. Fez um gol importante, decisivo naquela partida. Tirou a camisa, comemorou. Vinha se desenvolvendo na base do Bahia, sendo utilizado com certa frequência pelos treinadores que passavam pelo sub-20. E agora, com 19 anos, não chegou a um acordo para poder ficar no Bahia. Tem um processo de limpa, entre aspas, de certa forma, na base. A gente tem visto muitos atletas chegando aí para as equipes sub-17 e sub-15, principalmente. Jovens promessas do futebol brasileiro que têm sido observadas e captadas, não só hoje pelos responsáveis pelo Bahia, mas já com a intervenção direta do City Football Group. E as saídas também têm acontecido com certa frequência. Felipe Redaelle acertou sua ida para o Náutico, exatamente. Jogador de 19 anos de idade, atacante, fechou com o Náutico e já assinou um contrato profissional. Com 19 anos, a cultura indica deve atuar como profissional. Vamos observar, avaliar aí agora que ele está jogando profissionalmente e vai ter as suas oportunidades, muito provavelmente, lá do time do Náutico. Enfim, boa sorte para o jogador. Acabou não tendo futuro aqui no Bahia, mas isso não impede que ele possa vingar aí no futebol brasileiro. Para fechar o nosso Platão Tricolor de hoje. Lá em dezembro, a gente trouxe a informação em primeira mão, junto com a galera do Central Bahia, de que César Martins já tinha sido procurado, já tinha chegado a conversar com representantes do City Football Group. Ele jogava em uma equipe parceira do City Football Group, que é o Bolívar, para poder cogitar a possibilidade de um retorno dele ao Brasil. Não chegou a existir uma negociação direta para chegar naquele ponto de tempo de contrato, de salário, coisas do tipo. Não houve uma projeção de carreira para avaliar em quanto tempo ele ia sair do Bolívar e poder vir para jogar no Bahia, mas houve um diálogo ali com a demonstração de interesse. Antes mesmo do Bahia ter ali a sua SAF aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e de ser adquirido aí pelo City Football Group, já tinha algum tipo de diálogo. A gente chegou a relatar isso no canal. O Bahia estava se movimentando muito para essa posição de zagueiro, estava já com a situação encaminhada com o David Duarte, Canu, Marcos Vitor, tinha a manutenção de Gabriel Xavier, ainda não tinha um acordo com o Raul Gustavo, que veio posteriormente. A gente já tinha comentado sobre essa conversa, esse diálogo aí com o César Martins. E de lá para cá, César Martins tirou algumas conclusões na sua carreira, como, por exemplo, a saída do Bolívar e começou a, de certa forma aí, entre aspas, cavar uma vaga aqui no Bahia, curtindo publicações de páginas do Bahia e tudo mais, procurando demonstrar interesse de jogar no esquadrão. Isso acontece, né, e já aconteceu com outros atletas também, que tinham interesse de vestir a camisa do Bahia, mas não chegou num ponto de ter, novamente, uma negociação no sentido de trazer o atleta. Desde que ele saiu do Bolívar, ele está sem clube, e em nenhum momento o Bahia chegou a procurar o jogador para poder trazer o jogador para fechar com o esquadrão de aço. Foi muito mais o interesse da parte dele do que da parte do Bahia. Foi algo que acabou não sendo mútuo. Bom, e o zagueiro, experiente aí, que já passou, inclusive, no Brasil, pela equipe do Flamengo, né, quando ele acabou tendo um pouco mais de alcance e tudo mais, ele está com a situação encaminhada com o Novo Horizontino, né, só para a gente poder ter dimensão com todo o respeito, ao Sérgio Martins e a equipe do Novo Horizontino, ele está com a situação encaminhada com a equipe do Novo Horizontino, em breve devem fechar o seu contrato. A informação vem de setorista lá de São Paulo, né, e a gente chega a essa definição aí para poder, de uma vez por todas, acho que cortar esse tipo de possibilidade, de diálogo, com relação à chance de vinda de Sérgio Martins. O zagueiro vai fechar o que tu indica, está com a situação bem encaminhada com o time do Novo Horizontino, tá? Então só para esclarecer esse ponto e quem sabe aí dar uma palavra final sobre a situação de Sérgio Martins, e como eu disse, não chegou a se desenvolver no Bahia, mas houve o interesse da parte dele, então é importante a gente trazer aqui um ponto final, um esclarecimento sobre o caso, tá? É isso, gente, isso foi o nosso Plantão Tocolo de hoje, se gostou deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou Mano Nordeste. E você? Você!